O Xente, pessoal, o Repente de hoje, 19 de novembro, é uma homenagem ao Dia da Bandeira Brasileira. Simbora! Um retângulo bem verde e um losango amarelo Um círculo azul no meio, num desenho tão singelo E na faixa branca o lema, que logo mais eu revelo As estrelas são os estados e o Distrito Federal O texto Ordem Progresso é o lema principal Mas podia ter amor Na bandeira nacional Mó rapaz, bem que podia mesmo ter a palavra amor, não é?